Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da série Inteligência Emocional. Esse é o nosso 14º episódio e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de estresse. Bom, mas vamos começar retomando o conceito do que é Inteligência Emocional, para você que está chegando aqui agora e que quer entender este contexto que a gente está trabalhando. A Inteligência Emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e como nós usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente entrou agora no quinto pilar, o quinto e último pilar da Inteligência Emocional, que é o gerenciamento de estresse. Bom, gerenciamento de estresse é a nossa habilidade de ser flexível, gerenciar estresse e ser otimista. Ter sucesso nessa área significa que você é capaz de manter a calma e o foco, mudar direções e opiniões quando se depara com uma evidência nova, demonstrar resiliência, manter uma atitude positiva, resistir positivamente a eventos adversos e emoções conflitantes sem sucumbir. No ambiente de trabalho, essa habilidade é vital se você encara com frequência prazos apertados ou precisa equilibrar muitas demandas ao mesmo tempo. Na vida pessoal, ela habilita você a gerenciar simultaneamente uma casa agitada, por exemplo, sem se descuidar da sua saúde física, das atividades. Então, esse pilar, ele nos ajuda a trazer aí um equilíbrio pelo que a gente pode observar. Dentro de gerenciamento de estresse, nós temos três pontos, né? Três questões, que são flexibilidade, tolerância ao estresse e otimismo. Nesse episódio, a gente vai falar sobre flexibilidade, que é a nossa habilidade de ajustar emoções, pensamentos e comportamentos para mudar situações e condições. Esse componente se aplica, de forma geral, a sua capacidade de se adaptar a situações não familiares, imprevisíveis e dinâmicas, situações que mudam muito. Pessoas flexíveis são ágeis, sinérgicas e capazes de reagir a mudanças sem rigidez. Essas pessoas são capazes de mudar de ideia quando se deparam com evidências de que elas estavam erradas. Geralmente são abertas e tolerantes a diferentes ideias, orientações, caminhos e práticas. Sua capacidade de mudar pensamentos e comportamentos não acontece de forma arbitrária ou por capricho, mas sim em função do feedback recebido do entorno das pessoas que convivem. Pessoas com pouca flexibilidade tendem a ser rígidas e obstinadas, quase cabeça dura mesmo, né? Elas se adaptam pouco às situações novas e têm pouca capacidade de tirar vantagens de oportunidades que aparecem, mas que não estavam planejadas. Como você vai saber se você tem uma flexibilidade boa ou não no que tange à inteligência emocional? Você vai fazer aqui comigo uma alta avaliação. Então, como que a gente vai descobrir isso? Analise a quantidade de rotinas que você tem no seu dia a dia. Então, você é uma pessoa metódica que todo dia tem o mesmo ritual, o mesmo passo a passo, seja ali para se organizar pessoalmente no seu trabalho, com a sua família, com filhos, tal. Quantas, né, ou quais são as rotinas que você tem no seu dia a dia? Você tem variações nessa rotina? Se sim, né, caso você tenha, quão frequente você flexibiliza, consegue quebrar um pouco essa rotina? Como você responde a eventos novos que impactem a sua rotina? Então, digamos que você tem rotina até no final de semana. Ah, no final de semana eu tenho que acordar, fazer uma meditação, tomar um café da manhã, daí eu vou para o parque e aí chega uma pessoa na sua casa ou acontece algum imprevisto e você tem que lidar com aquela situação. O quanto que isso, né, te tira ali do sério? Pergunte a algum colega de trabalho, parente ou um amigo se eles te percebem muito rígido em algum posicionamento ou se eles te acham flexível ou adaptável demais, ou seja, aquela pessoa que cede tudo, que tudo está bom, que mesmo quando o que precisa ser feito, o que for planejado não acontece, você está flexibilizando. Então, peça esse feedback, reúna essas informações e veja qual é a sua tendência, qual é o seu padrão. Porque geralmente quando a gente é flexível, a gente é flexível, né, na inteligência emocional, a gente está falando aqui em diferentes áreas da nossa vida. Então, faça essa reflexão, entenda a partir da sua rotina, peça feedback de amigos, colegas de trabalho e entenda um pouco aí do seu padrão. E qual é a nossa missão aqui nesse episódio sobre flexibilidade? Como que você pode desenvolver, apurar a sua capacidade de ser flexível? Bom, durante uma semana, ao final de cada dia, analise situações em que você se achou pouco flexível ou aberto a novas ideias e caminhos. Anote quais eram seus pensamentos no momento e por que você não mudou de ideia ou não flexibilizou um pouco o seu ponto de vista, sua perspectiva. Nas próximas semanas, se você se pegar novamente, né, sendo pouco flexível, para, respira e pensa em forma de abraçar novas sugestões e pensamentos. Então, faça esse exercício de uma forma consciente, de uma forma intencional. Se você analisou a última semana e viu que tem pouco disso, né, na sua abordagem, na sua rotina, então traga esse exercício de, poxa, eu estou aqui falando, colocando meu pensamento, meus colegas de trabalho ou amigos têm uma visão diferente e eu estou sempre firme na minha perspectiva, no meu ponto de vista. Para intencionalmente e fala, poxa, será que tem alguma coisa na opinião do meu colega, do meu marido, da minha esposa, que eu poderia acrescentar para a minha visão, que eu poderia agregar, né, trazer para o meu repertório? E aí, o que é importante quando a gente está estudando flexibilidade? Lembra que a gente já falou de assertividade? Tem o agressivo, o passivo e o assertivo na forma de expressar a sua inteligência emocional, seus pensamentos, as suas opiniões. Excesso de flexibilidade pode ser, na verdade, uma falta de assertividade. Ou seja, você pode falar assim, nossa, aqui eu estou bem, porque eu sou super flexível, a pessoa sugere uma coisa diferente, eu sempre adapto, eu vou captar essa ideia, eu vou sempre incorporar, mas aí o depara, né, que você tem que fazer é pensar se esse excesso de flexibilidade, na verdade, não é uma falta de assertividade. Então, fique atento a isso. E também, uma vez que as pessoas te derem evidência de que a sua posição não está correta, manter a sua posição, né, original, pode ser falta de flexibilidade, e não uma assertividade alta, porque a gente pode pensar assim, Ah, mas eu não mudo de ideia porque eu sou assertiva, porque eu coloco o meu pensamento, a minha opinião, né, para o outro. Então, eu, Laura, decide, você quer que eu seja assertiva ou você quer que eu seja flexível? A assertividade, ela está na forma de você colocar, ter essa coragem, né, de colocar a sua opinião, os seus sentimentos, mas uma vez que as pessoas te mostraram com evidências de que a sua opinião não é a mais adequada, você pode ter a flexibilidade de se adaptar e de aí, de fato, né, fazer com que a sua visão e a sua ideia se expanda a partir da perspectiva do outro. Legenda Adriana Zanotto